Não sei por que você se foi, quantas saudades vou sentir e de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar. Você cargou a nossa vida, viveu, morreu na nossa história, chegou a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra, nem somo vejo este passado e na parede do meu quarto ainda está o teu retrato. Não quero ver pra não lembrar, nem sei até em me mudar o lugar, com esse não exista o pensamento em você. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. E aí